A marca Ben & Jerry's vai deixar de vender gelados em territórios palestinianos ocupados por Israel. Por considerar inconsistente com os seus valores, a empresa pertencente à Unilever decidiu não renovar o contrato, que termina no final do próximo ano, com o distribuidor local. O antigo primeiro-ministro israelita reagiu, escrevendo, Agora nós, israelitas, sabemos que gelado não devemos comprar. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita considerou que a decisão da Ben & Jerry's é uma rendição vergonhosa ao antissemitismo e ao movimento boicote, desinvestimento e sanções e garantiu que os israelitas não vão ficar em silêncio. Jair Lapid prometeu que vai analisar todas as leis anti-IBDS aprovadas nos Estados Unidos nos últimos anos e exigir que eles apliquem essas leis. O direito internacional considera Jerusalém Oriental, Gaza, a Cisjordânia e os Montes Golã territórios ocupados, segundo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mas Israel contesta. Alguns fãs tinham criticado a Ben & Jerry's por causa de venderem em Israel.